Uma ação das polícias civil, polícia militar e polícia federal desencadeou uma ação na tarde de hoje aqui na cidade de Cajazeiras aonde nessa residência a polícia federal desarticulou cinco elementos aqui próximo ao hospital regional de Cajazeiras inclusive palavras do próprio delegado da polícia federal o doutor Derli Brasileiro trata-se de uma quadrilha, uma quadrilha interestadual e foi desarticulada na tarde de hoje aqui na cidade de Cajazeiras tivemos a prisão de cinco elementos os elementos estão nesse momento no Fórum Ferreira Júnior estarão ouvidos pelo delegado da polícia federal o doutor Derli Brasileiro